Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras dessa vez da nossa parada, vai ser em Doutor Camargo, no estado do Paraná, para acompanhar como é que está a lavoura da segunda safra de milho lá na região. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Defonso Ozeque, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Defonso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, o prazer é meu sempre de estar participando e ajudar e também buscar informação sempre que possível. Defonso, conta pra gente como é que tem sido o desenvolvimento das áreas de milho por aí, e a gente vai até passar aqui as imagens que o senhor mandou pra gente, teve problemas pra desenvolver essa safra desse ano, né? Então, Guilherme, a safra começou já bem complicada, né? Vem lá do soja, tem alguns problemas, mas o milho, vamos falar de milho, né? O plantio dele foi desenvolvendo praticamente bem, mas com pouca chuva, estamos com escassez de chuva há muitos meses aqui já, né? dando problema. Inclusive as primeiras plantas foram bem, 15%, 20% dos plantios e algumas regiões, alguns municípios andou dando umas pancadas de chuva, umas mangas de chuva de chama, né? Então esse milho desenvolveu normal, é um milho bom. Aí escapou desses 20% aí que foi andando assar o plantio, tipo meado de fevereiro, por mais pro final de fevereiro já foi complicando tudo, como tá aí essas imagens, milho, os últimos plantados, mesmo do meio da planta em diante, já foi dando problema e faltando chuva e até hoje não temos chuva. Trigo também, foi plantado trigo também, já tá com perda já de pela metade e assim vai, né? E já tem colheita acontecendo por aí, o Defonso, como é que estão esses resultados? Então, as colheitas já tá acontecendo bastante, já passa muito da metade aqui, tem região com 70% colhido. Se for ver, quando colheu 30% das lavouras, do dovo da terra, digamos assim, né? Da área plantada, o 30% já tá no 50% de grão colhido, que os do meio pra frente agora, a produção é muito baixa. Começou aí com milho aí de 100, 110, 120 sacos por hectare, já caiu aí pra 70, aí vem pra 50 e tem lugar que pode manter isso daí teve 50 sacos, 30 sacos, tem áreas últimas plantadas aqui, eu acredito que não dá nem colheita em certas regiões aqui. E aí, o Defonso, com esse cenário, a gente consegue ter alguma ideia de uma média pra produtividade dessa safra? Então, o que a gente vê e anda e coleta informação, conversa com o pessoal, né? Nas cooperativas, nas lavouras mesmo andando, vendo o desenvolvimento da colheita, que a gente também sabe, marca um tempo de colheita de caçamba, de uma área, você para lá e vê colher, você sabe mais ou menos quanto andou e tal, você vê que a produção aí tá abaixando o dia a dia e eu acredito que a quebra aqui vai ser de 30% pra mais. E aí, só pra gente ter essa ideia do Defonso, 30% de quebra, considerando que patamar normal de produtividade? Então, o normal da estimativa é que é 250 sacos, né? Que é 100, 110 sacos por hectare. Então, a estimativa é isso aí, que a gente fala em alqueira na região, muitos lugares aqui, de 250, 260 sacos por alqueira. Então, 30% em cima disso daí. E aí, o Defonso, como é que esse cenário também tem influenciado na comercialização? O produtor tá participando do mercado ou tem evitado fechar vendas? No começo, não tinha participando de mercado, ninguém queria travar, porque o milho é complicado, Guilherme. Você faz a trava de preço, aí você fica devendo grão lá na cooperativa, ou seja lá onde for, né? Eles querem o produto, porque eles contrataram pra garantir o lado deles. Aí você não tem uma colheita por devido um clima aí, aí você é penalizado muito forte com dívida de grão, que é pior que dívida em dinheiro, eu acho. Então, mas depois que andou bem, que começou a garantir uma granação do milho, os primeiros e tal, começaram a fazer contrato aí, que nem hoje tá aí, 48, 49 reais a saca de lousa aqui, contrataram 55, 53, então teve alguns contratos aí, mas não é muita coisa não. E com esse nível de produtividade e esses preços, Defonso, vai dar pra fechar a conta, ter rentabilidade nesse ano? Não, não, não. Os primeiros fecham a conta mais ou menos, porque quem plantou primeiro, o problema é que ele investe mais, entendeu? Ele gasta bem mais do que o segundo investimento, o terceiro, que é o final de plantio aí. Mas acaba não fechando a conta nenhum, você produz sem saco por hectare, você gasta 100 pra fechar um investimento alto nele, esperando mais. O segundo aí, com 80 sacos, você gastou próximo disso também, agora os outros não vão pagar a conta também. Então, vai ficar tudo meio, o melhor 0 a 0 e os outros não fecham a conta. E o Defonso, você comentou do trigo aí na região, também tá tendo problema então pra essas lavouras de inverno? Então, acho que tem uma imagem aí de uma aveia, né, que eu passei aí. Essa aveia e o trigo, tá prática mesmo o mesmo padrão de tamanho. Foi plantado isso aí há muitos dias, já tá com 30, 40 dias, foi colocado no chão. Aí deu uma chuva, nasceu, há 30 e poucos, dias atrás, e não deu mais nada. Então, ele tá aí, começando a querer perfilhar, tem trigo nesse tamanho aí, soltando o cachinho. Então, se não chover ainda de 10 ou 15 dias aí, as lavouras de trigo estão perdidas também. E aí, o Defonso, pra gente encerrar olhando um pouquinho pra frente, como é que tá a preparação, o planejamento pra próxima safra de soja 24, 25? Então, vamos falar nessa parte aí? Eu vou até colocar uma situação minha. Eu fiz um, lá em final de abril, maio, já fui lá e fiz um, uma reserva de semente de soja. Não paguei, mas faz a reserva, a gente paga agora em setembro, outubro, novembro, pra pagar. Aí já me comunicaram e me cortaram a parte da semente, semente que vem do sul, já não vai vir, porque ela não teve qualidade lá embaixo, teve problema, devido ao excesso de chuva, do começo ao fim, não tem semente boa. Então, cortou uma grande parte, aí tive que trocar por outra. E eu fui saber, não é só eu. Tem muita gente aí que tá sendo penalizado com variedade, não consegue aquilo que quer, não vai conseguir plantar aquilo que pediu, tem que trocar por outra. Vai começar a migrar, temos problema de plantio de soja. E essa seca aí que continua aqui, prolongada de muito tempo, o agravante dela é o seguinte, as ervas daninhas que era pra ter nascido no inverno, pra você eliminar elas, ou pra vir, não veio. Os insetos, que é o próprio clima, né, troca os insetos, muda ou elimina uma parte pra dar uma aliviada pra outra cultura. Também não ocorreu isso aí devido ao calor de 30, 30 e poucos graus, você vê, em junho, então no final de junho, temos quase que ligar o ar-condicionado pra dormir, chegando a 35 graus aqui no meio do dia, na parte da tarde. Então, o clima tá estranhíssimo, nunca foi visto isso nessa região. Um maio, junho, entra junho quente desse jeito. Defonso, muito obrigado pela sua participação, pra ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Tá bom, Guilherme, obrigado. É o que eu tenho a dizer, né, rapaz, a gente sempre fala cuidado com o tipo de negócio, cuidado com o que investe, compra ou faz ou deixa de fazer, mas esse ano não tem palpite, não tem o que fazer, tá muito estranho, a gente não sabe pra que lado tem que caminhar, na verdade. Tem que aguardar, vamos aguardar que o tempo normalize. Se não vir um clima mais frio por esses dias pra frente, não normalizar a chuva, eu acredito que nós estamos com um problema seríssimo e perigosíssimo no plantio do soja desse ano pro ano que vem, tá muito complicado. Seu Defonso, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite pra você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e também acompanhar como é que vai ser esse plantio da soja por aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Guilherme, abraço a todos, muito obrigado. Esse, o Defonso Alzeque, produtor rural lá em Doutor Camargo, no estado do Paraná, conversou com a gente pra mostrar como é que estão as áreas da segunda safra de milho, colheita avançando bem, chegando, passando da metade em muitas regiões lá da localidade e trazendo perdas de produtividade na casa dos 30% expectativa dos produtores lá da região. O Defonso destacando que as primeiras áreas, 20% primeiro dessas lavouras tiveram até um bom desenvolvimento, conseguiram boas chuvas, mas o restante, muitos problemas, a produtividade está caindo ao longo do avanço dessas colheitas, tem áreas que não devem nem ser colhidas lá na região e aí, diante disso, essa expectativa de 30% pelo menos a menos da produtividade, considerando o normal ali da casa de 110 sacas por hectare. Defonso também destacando um cenário de mercado, onde aquele produtor que colheu bem, aqueles 20% iniciais das lavouras, consegue boas margens de lucratividade, mas conforme essa produtividade vai caindo, muita gente não vai conseguir cobrir os custos desta segunda safra de 2024. Inclusive, já olhando para a soja 24-25, preocupação com relação ao clima, preocupação com relação ao recebimento das sementes escolhidas e contratadas e o Defonso trazendo aqui essa situação vivida pelos produtores da região que tiveram as encomendas de sementes cortadas, tiveram que trocar por outras variedades, outros tipos de semente, a gente, claro, vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa segunda safra de milho e a preparação para a próxima safra de soja, não só lá em Dr. Camargo, no Paraná, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas